Você sabe o que é consciência de classe? Sabe em qual classe está inserido? Este é um tema que todo trabalhador deveria estar atento, independente de ideologia. O conceito é debatido desde o século XIX por Marx, no qual se observam duas classes no sistema econômico. Uma é a classe burguesa, detentora dos meios de produção, que resulta em maior poder econômico e também maior poder político. Ser detentor dos meios de produção significa ser dono de grandes fábricas, indústrias, empresas e terras. A outra é a classe dos proletariados, que não possuem esses meios de produção. Ela detém apenas a própria força de trabalho que a vende em troca de uma remuneração. E essas duas classes possuem interesses antagônicos. Os burgueses buscam maximizar os lucros e, muitas das vezes, fazem isso buscando pagar salários mais baixos ou demandando um volume de trabalho maior do proletariado para que seja gerada mais riqueza. Do outro lado estão os proletários, que buscam melhores condições de trabalho e salários mais altos para que possam ter uma vida mais saudável. O que acontece é que a classe possuidora dos meios de produção consegue dominar a classe que não possui, principalmente porque eles detêm os meios de produção, logo, os locais de trabalho. Desta forma, podem cortar investimentos, gerando desemprego e que, por consequência, gera uma mão de obra mais barata e trabalhadores que aceitam condições mais injustas. Com este poder econômico, a burguesia consegue produzir uma ideologia dominante. Afinal, ela tem maior poder de investimento para propagar ideias na TV, internet, em qualquer meio de comunicação ou organização coletiva. Não é à toa que tem tantos proletários que compartilham os discursos da burguesia. Entre as estratégias está a mais tradicional, de dizer que se o trabalhador abrir mão de direitos, terá melhores salários. Outra estratégia é dividir a classe trabalhadora, seja por questões econômicas ou pautas sociais. A burguesia também consegue o poder político. Novamente, são os que possuem maior capacidade de investimento para financiar campanhas que atendam aos seus próprios interesses, ou até mesmo para eles próprios se lançarem na política. Por isso, ter consciência de classe é importante, porque a classe do proletariado é maior e só consegue bater de frente se estiver junta. e, assim, buscar melhores condições de trabalho e salários mais dignos. Terá maior poder de organização e capacidade de mobilização para as mudanças. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História.